Deus nos ensina, o Espírito Santo e Deus nos ensina, só para você abrir a boca e pedir a Ele, Senhor, me ensina a orar, me ensina a pregar, me ensina a cantar, louva o teu nome, tudo isso Ele faz com a gente, tudo Ele fará que Ele pode, glória a Deus, aleluia, por isso que é maravilhoso meus irmãos, glória a Deus, que Deus nos perdoa nossos pecados, porque só Ele pode perdoar cada um de nós, é pedir, cada dia nós pedimos a Deus, fé e mais fé ao Senhor, para que nós estemos aqui firmes no caminho do Senhor, e porque sem fé não pode agradar o Senhor, mas com um pouquinho de fé que nós temos, Ele está agradando em nós, então, ninguém pode julgar ninguém, muita gente julga um dos outros, mas é pecado, minha gente, não julga não, deixe Deus julgar a nós, que está no céu escrito em nosso nome lá, no livro da vida, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 ale Vamos cantar aquele colinho. O Senhor mandou-me aqui, foi para A Gueia, foi para a Gueia. Foi para a Gueia, foi para a Gueia. Pega a sua espada, que está em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Pega-se a espada que está em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Ó Senhor, manda poder, ó Senhor, manda poder Opera maravilha, faz milagre aparecer Repreende o inimigo, guarda o que crê Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder Manda poder, Senhor, manda poder Manda poder, Senhor, pra nós aqui Renata as águas e tira as pedras E manda fogo lá do céu Renata as águas e tira as pedras E manda fogo lá do céu Ó Senhor, manda poder, Senhor, manda poder Opera maravilha, faz milagre aparecer Repreende o inimigo, guarda o que crê Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder Amém!